Bom dia, quem já tá melhor tomando o café da manhã? Olha as perninhas, como é que tá? Bom dia, o Jotão já tá aqui tomando o café da manhã, tá melhor. Ontem de noite ainda foi chatinho, ele ficou sentindo dor. Demorou pra dormir, teve insônia até 5 horas da manhã, né amor? 5 horas. Não conseguia dormir, aí de manhã ele já tomou outra medicação e agora tá tomando o café da manhã, tá tranquilo. Eu vou colocar a roupa, vou me arrumar, vou arrumar. Tá lindo, meu amor, só vou no hospital. Vou arrumar ele, ele vai ter que andar também um pouco agora, porque ele não andou ainda. Uau.